Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo bem? Tudo bem com vocês, tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de... Sexta, dia 5, sábado, dia 6 e... Domingo, dia 7 de março de 2021. Vamos às manchetes. Rescrições anunciadas pela Prefeitura do Rio são insuficientes, segundo especialistas. Sindicato de Baixos e Restaurantes são contrários às novas restrições. Confia as mudanças das medidas restritivas do novo decreto da Prefeitura. Hoje é o dia, né? Comerciantes protestam na Barra contra restrições anunciadas pela Prefeitura do Rio. Idosos de 78 anos sofrem com vilas, aglomeração e falta de vacinas nos postos de vacinação. Aumento da pressão nas roupas é o principal fator para as novas medidas restritivas. Após previsão de pióscos, Olario pede que o Idade mantenha o funcionamento. Seu Cruz alerta para a mutação da Covid-19 estar presente, na maioria dos casos, em seis estados com variante brasileira. O MPF, que é o Ministério Público Federal, recomenda que o Ministério da Saúde tome medidas imediatas e urgentes para conter a Covid-19 em todo o Brasil. E a mãe da veterinária que morreu após comer peixe revela que a vítima ficou paralisada. Durupaz disse assim, foca um lockdown para conter a aglomeração nos ônibus. Ministério Público do Rio pede que Flor de Liza mais R$ 8,00 sejam levados a juro popular. TRE aumenta a pressão de Antônio Gautinho para 13 anos e 9 anos. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Vasco da Gama anuncia mudanças no Departamento de Futebol. Sem clube, Dede Treinaton, preparador físico do Flamengo. Em busca da primeira vitória no Carioca, Vasco encarra um volta redonda com muitos jovens. O garotador fulminense cai diante do Rezende na estreia do Carioca. Carlos Germano deixa a carga de preparador de goleiros no Vasco. Perto de deixar o Botafogo, Caio Alexandre ainda acende dois na coxa esquerda. Marcos Traes fala sobre negociação com Rafinha. Ele relembra acerto do Flamengo com outros medalhões. Capitão de equipe sub-23, Natan se inscreve em Rodrigo Caio e Juan para evoluir no Flamengo. Wellington e Samuel Xavier devem ser apresentados para o Flamengo na próxima semana. Igor Catatau se despede do Vasco. Prazer e honra vestir essa camisa. Na coluna Gaza, Andressa Miranda flaga a mensagem de ex-namorada de Tami e explode. Vagabunda. Mãe de Gil, Big Brother. Vai à loucura com beijos, Fabio Júnior. Só daqui a seis semanas, avisa a cocagemista sobre o sexo com o Simone, da culpa aproximada. Ando mais relaxada, revela que ele quis sobre pressão com o corpo perfeito. Zezé Maia surpreende os fãs e aparece nas redes sociais. Mãe de atriz, teve outros casos extra conjugais. Só Gaba, da dupla com o Fernando, briga para não pagar multa de um milhão de reais à sua ex-dupla. Nasce o segundo filho do cantor Henrique, da dupla com o Juliano. Na coluna no WhatsApp, Paulo Guedes gastou meio nos 120 mil reais com viagem. E ainda, a Força Aéia Brasileira produziu 100 mil metros públicos de oxigênio e voou para Manaus. E ainda, é verdade que o homem que mantinha o filho acorrentado no tambor foi linchado na cadeia? No saco bizarro, covilhos dezenove, China torna obrigatório 10 chianal para todos estrangeiros que chegam ao país. Vai! E ao desmano do J.A., uma piadinha para levantar o seu astral. E o jornal Andamorim começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Manco? A Manco! A Manco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O seu Big voltou, voltou. Novinho em folha, agora é muito mais qualidade. O novo Big é Big, é Big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo Big é barato, barato. Você só ganha, vem pra economia de verdade. Então se ligue. Comprar no Big é bem melhor, de fato. O novo Big, bom. Big, barato. O novo Big. Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, era um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções como timol, eucariptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda. Saúde pra toda família. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso minha gente, a gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente, a gente é apertando camas. A gente é apertando camas. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. Me lese, me deixa zen. Com natu cor, tô bem. Com natu cor, tô zen. Com minha identidade. Natural, auto-astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com natu cor, revele toda sua beleza. Com natu cor. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, voltei e agora com as notícias para você aqui no canal André Amorim. As restrições anunciadas pela Prefeitura do Rio são insuficientes, segundo especialistas. Sindicatos de bares e restaurantes são contrários às novas restrições. Especialistas defendem as ações da Prefeitura e afirmam que as restrições deveriam esperar, ou melhor, deveriam ser estendidas para até 14 dias. Sindicato de Rio e Abrazel são contrárias às medidas e consideram haver baixa efetividade no controle da doença ao restringir o funcionamento dos estabelecimentos. Após a Prefeitura do Rio de Janeiro ter anunciado o aumento das medidas restritivas, representantes dos sindicatos de bares e restaurantes manifestaram contrariamente às restrições tomadas, afirmando que estarem surpreendidos e que a ação irá provocar um grande prejuízo, sem efetividade para o combate à doença. Especialistas endossam as restrições, mas mencionam que elas deveriam ser estendidas por um tempo maior. Alguns comerciantes são favoráveis, mas com ressalvas. A partir desta sexta-feira, dia 5, bares e restaurantes terão suas atividades reduzidas e não poderão funcionar para as 5 horas da tarde, ficando permitido atendimento de forma delivery. Kiosques, boades e vendedores ambulantes ficam proibidos de exercer suas atividades até 11 de março. O gerente do restaurante Porto das Carnes, Fernando Martins, terá de adaptar o estabelecimento para reduzir o horário, que antes ficava aberto até as 9 horas da noite e agora realizar o atendimento até as 5 horas da tarde. Questionado sobre as restrições anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes, ele afirmou que elas podem surtir efeito, mas para conter efetivamente o avanço da Covid-19, é necessário uma fiscalização forte. Ele ponderá, contudo, que haverá prejuízo. Se o Poder Público fiscalizar, eu acredito que vai conter bastante a transmissão do Chornavares, agora vai gerar um prejuízo para a gente. Por isso, a Covid-19 precisa ser controlada para que tenhamos de imediato a nossa retomada das atividades. Só que isso só vale a pena se as medidas estiverem em êxito, afirmou Fernando. Se o Poder Público fiscalizar, eu acredito que vai conter bastante a transmissão do Chornavares, perdão. Agora vai gerar um prejuízo para a gente. Por isso, a Covid-19 precisa ser controlada para que tenhamos de imediato a nossa retomada das atividades. O sacrifício só vale a pena se as medidas estiverem em êxito, afirmou Fernando. A vendedora Maria Geline Arujo, também conhecida como Ju, vai precisar interromper as atividades por uma semana devido às restrições adotadas pela Prefeitura. Ela que trabalha na barraca 89 em Ipanema, na zona do Rio, ganha seu sustento com a venda de lanches de bebidas na praia. E lembrou que ficou sete meses sem trabalhar por conta da Panda MIA, sem receber nenhuma contrapartida da Prefeitura. Estamos muito chateados por tudo que está acontecendo, porque eles nos deram as costas. Todo mundo precisa pagar as contas. Eu trabalho aqui há 28 anos e tenho a sensação de que nós somos esquecidos. Se é para proibir, tinha de interromper tudo. Os transportes, as igrejas, os bares, bem ou mal, aqui é o nosso ganha-pão. Se trabalharmos, ficarmos com dinheiro, caso contrário, ficamos sem nada, diz Abafo Maria. Alguns nomes de estabelecimentos fizeram um abaixo assinado, concordando com as medidas, mas cobrando também algumas exigências por parte dos governantes. O restaurante do Estrô da Casa liderou o movimento. Em publicação nas redes sociais, defendeu que o poder público estenda a oferta de crédito para o setor e reduza as taxas de impostos cobradas, bem como maior flexibilização ao jornal de trabalho e maior subsídio. O que dizem os representantes dos bairros e restaurantes? O Sindicato de Bairros e Restaurantes do Rio, Sindirio e a Associação Brasileira de Bairros e Restaurantes, a Brasel, se manifestaram contrariamente à decisão da Prefeitura. Ambas as entidades publicaram notas repudiando as medidas adotadas. Para o presidente Sindirio, Fernando Blauer, as medidas restritivas não vão surtir o efeito desejado, apenas interferindo no funcionamento dos bairros e restaurantes. Ele diz estar preocupado, mencionando que o setor está no limite de sua capacidade financeira. Se acreditássemos que isso faria a diferença, seríamos os primeiros a apagar inteiramente. Mas sabemos que a única coisa que teremos é mais desligamentos, dívidas e quebras de empresas. Os bairros e restaurantes estão abertos com as mesmas normas desde agosto do ano passado. Nesse tempo, a condominação subiu, desceu e subiu novamente, sendo que as regras não mudaram. Isso mostra que não há correlação direta entre o funcionamento dos estabelecimentos e a oscilação da Covid-19, afirmou. O presidente da Brasel, Pedro Hermeto, publicou um vídeo decretando, ou melhor, declarando repúdio ao decreto de hoje, quer dizer, de sexta-feira, restringindo o funcionamento de bairros e restaurantes na cidade. Além disso, ele menciona que estuda a adoção de medidas judiciais para defender o setor e ações para responsabilizar o prefeito em caso de eventual prejuízo. O prefeito erra de uma maneira irresponsável ao nos eleger como vilões para a escalada dos indicadores da Panda e Mia Brasil afora. A notícia sem aviso breve atinge o setor de maneira avançadora, afirmou Pedro. Especialistas defendem a medida, mas afirmam que ela é insuficiente e apontam riscos. Especialistas, por causa do jornal o dia, mencionam que a decisão de restringir as atividades é importante, mas o ideal é que as medidas que fossem estendidas venham até 14 dias. Além disso, elas reforçam que as ações são fundamentais para diminuir o número de óbitos e a taxa de ocupação dos leis. A pesquisadora Cristina Barros, do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde, da UFRJ, defende que a ação é válida, mas que qualquer aliviação antes de 14 dias é prematura. As experiências no mundo mostram que o período mínimo ideal é de 14 dias, porque existe um tempo entre a contaminação pelo vírus e a manifestação dos sintomas. As medidas mais restritivas não deixam de ser bem-vindas, mas elas podem ser suficientes, afirmou. Questionada pelo jornal o dia sobre a diminuição recente do número de óbitos, ela ponderou que o Rio tem os piores indicadores do país e que essa redução não diminui a importância das medidas restritivas. É fato que o Rio de Janeiro tem em torno de 200 óbitos por cada 100 mil habitantes, enquanto São Paulo, que é o estado com o maior número de pessoas, tem em torno de 130 para cada 100 mil. O número acumulado mostra que o estado do Rio tem o pior indicador. Nós estamos desincronizados do que está acontecendo no resto do país, mas, infelizmente, não há certeza de que não tenhamos uma terceira onda ou uma sobreposição na segunda onda acontecendo aqui. Concluio. Para a médica, geriatra e psiquiatra Roberta França, as medidas são necessárias. Ela alerta que a diminuição na média de óbitos não significa que o número de contaminantes tenha diminuído e menciona que o governo não está conseguindo controlar a pandemia. Por mais que as pessoas fiquem chateadas, essa é a nossa realidade. Se nós não tivermos medidas sérias neste momento, vamos voltar a pagar com cada vez mais vítimas. E é absolutamente necessário essas medidas até que efetivamente tenhamos uma vacinação em massa de ser aberta. Preso miliciano que fez a harmonização facial para fugir da polícia. Confio antes e depois. André Costa Barros, conhecido como André Boto, é a suspeita de estorquir comerciantes e moradores dos bairros Curicica, Recreios Bandeirantes e Campo Grande. A polícia cível prendeu na noite de quinta-feira o miliciano que fez a harmonização facial para despistar as autoridades. André Costa Barros, conhecido como André Boto, é a apontada de estorquir comerciantes e moradores dos bairros Curicica, Recreios Bandeirantes e Campo Grande, na zona oeste do Rio. De acordo com a polícia, o miliciano também é investigado pela construção de prédios do grupo militar, do qual ele seria um dos integrantes. Em dezembro do ano passado, no Recreios Bandeirantes, a polícia chegou a interditar a construção de um prédio com 37 apartamentos. As investigações apontam que as vendas renderiam aos proprietários lucro de cerca de R$ 12 milhões. Policiais do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, DGCOR, LD, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais, COLE, prenderam André em flagrante pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, foi cumprido o mandato de prisão expedido pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização comunitária. Na terça-feira, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz que pudesse ajudar com informações que pudessem levar à prisão de André. Confia as mudanças das medidas restritivas do novo decreto da Prefeitura. A Prefeitura do Rio, tá gente? Quiosques da Orla ficam fechados, assim como boates e casas de espetáculos. Bairros, restaurantes e lanchonetes, incluindo e shoppings, têm novo horário de funcionamento. As principais mudanças do decreto publicado nesta quinta-feira, no Jair oficial do município do Rio, se referem a proibições do funcionamento de determinadas atividades comerciais, como boates e casas de espetáculos, e restrições mais cedidas a outras, como os bairros e restaurantes. Há ainda proibições impostas aos cidadãos, como impossibilidade de permanência em vias, praças e áreas públicas na cidade, durante determinado horário. Segundo o Prefeito Eduardo Paes, as medidas têm o objetivo de evitar aumento no número de internações e de mortes por COVID-19 na cidade do Rio, e foram motivadas principalmente pelo crescimento dos índices de procura por atendimento nas unidades de emergência e emergência do município por pessoas com sintomas de COVID-19, como febre, tosse e falta de ar. As medidas são para evitar que o Rio volte a Plata Mar do ano passado, em que foi a capital que registrou mais mortes em todo o país, superando inclusive a cidade de São Paulo, e tem o dobro da nossa população. Queremos evitar o genocídio que vimos no ano passado, disse o Prefeito em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira. Duração As novas medidas publicadas nesta quinta-feira vão das 5 horas da tarde desta sexta-feira até as 11h59 da noite da próxima quinta-feira, dia 11h. Proibições Permanência de pessoas nas vias, praças e áreas públicas da cidade entre 11h da noite e 5h da manhã. Na coletiva desta manhã, o Prefeito Eduardo Paes explicou que o deslocamento de pessoas de um local para o outro, neste período, está permitido. Atividades comerciais na Orla Quiosques, comércio ambulante, fixo e itinerante Não está proibida a presença de pessoas nas praias de estacionamento na Orla, e os quiosques poderão operar no sistema de delivery, segundo afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, na entrevista coletiva da manhã desta quinta-feira. Funcionamento de boás e casas de espetáculos e similares Realização de feias especiais de ambulantes e feiras artes As feiras livres de comercialização de gêneros alimentícios continuam com o funcionamento permitido na cidade Realização de eventos e festas em áreas públicas particulares, incluindo rodas de samba Novas regras de funcionamento Bairros, restaurantes e lanchonetes passam a ter horário de funcionamento das 6 da manhã às 5 horas da tarde, com lotação máxima de 40% da capacidade do estabelecimento Bairros, restaurantes e lanchonetes localizados em shoppings e centros comerciais também devem cumprir a nova regra Todas as demais atividades econômicas e comerciais, como shoppings, lojas de rua e academias, Devem funcionar das 6 horas da manhã às 8 horas da noite e operar com até 40% da capacidade total Penalidades previstas Valor máximo da multa individual passa de R$ 112,48 para R$ 562,42 E são sujeitas a penalização com multa a pessoas que estiverem sem máscaras e envolvidas em aglomerações Apreensão de mercadorias, produtos, bens, equipamentos e instrumentos musicais, entre outros Interdição de estabelecimentos comerciais O descumprimento das medidas do decreto pode resultar em penalização prevista no artigo 268 do Código de Processo Penal Que prevê detenção de um mês a um ano e multa para quem infligir a determinação do poder público Para impedir a introdução e propagação de doença contagiosa A fiscalização das ruas, se é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEOP Com o apoio da Guarda Municipal e com as forças de segurança do Estado Segundo o prefeito Eduardo Paes, uma reunião ainda na manhã desta quinta-feira Entre integrantes da CEOP e da Polícia Militar Vai definir de forma mais clara como será feita a fiscalização nas ruas Conversamos na quarta-feira com o governador Cláudio Castro Que era governador em exercício E tivemos toda a resposta dele e do secretário estadual de saúde do Rio e sua equipe Sobre as medidas que estamos tomando neste momento Disse Eduardo Paes Conversamos ontem, no caso quarta-feira, com o governador Cláudio Castro Governador em exercício E tivemos toda a resposta dele e do secretário estadual de saúde e sua equipe Sobre as medidas que estamos tomando neste momento Disse Eduardo Paes As exceções Os estabelecimentos não citados no decreto devem seguir as medidas relativas ao nível laranja Que é o nível moderado e estabelecidas na resolução conjunta da Secretaria Estadual de Saúde Número 871 de 12 de janeiro de 2021 Não estão incluídos nas medidas do novo decreto Os serviços assistenciais de saúde e de assistência veterinária Estabelecimentos de comércio farmacêutico e de comércio de combustíveis A cadeia de abastecimento e logística O transporte de passageiros Os serviços de entrega e domicílio E os trabalhadores de atividades que não admitam paralisação Comerciantes protestam na barra contra restrições anunciadas pela Prefeitura Donos e funcionais de bairro e excelentes ocupam uma faixa da Avenida Maestra e Van Lins No fim da tarde desta quinta-feira Estabelecimentos poderão funcionar Mas entre 6 da manhã e 5 horas da tarde Um protesto contra as medidas de restrição Anunciadas nesta quinta-feira pela Prefeitura do Rio Ocupa uma faixa da Avenida Maestra e Van Lins Na Barra da Tijuca, sentido recreio E causa engarrafamento no fim desta tarde A via chegou a ser fechada Mas foi liberada pouco depois das 5 horas da tarde A manifestação é organizada por donos e funcionais de bairros Restaurantes e quiosques Que discordam da decisão anunciada mais cedo pelo Prefeito Eduardo Paes De restringir o horário de funcionamento dos estabelecimentos Por conta do possível aumento de casos graves E óbvios da Covid-19 Centenas de manifestantes Servam mesmo pacificamente Acompanhados com a viatura da Polícia Militar Aos gritos de termos de trabalhar Os comerciantes repudiam a decisão da Prefeitura Em publicação no dia oficial desta quinta-feira Restaurantes e lanchonetes Passam a ter horário de funcionamento Das 6 da manhã e 5 horas da tarde Com rotação máxima de 40% da capacidade do estabelecimento Quiosques na ola ficaram fechados Poderam funcionar somente no sistema de livro As medidas valem até a quinta-feira Idosos de 78 anos Sofrem com filas, aglomeração e falta de vacinas Nos postos de vacinação Segundo relatos na quinta da família Ana Maria Conceição Lui Santos Corrêa Na Vila Cosmos Doses da vacina já tinham acabado Antes das 9 horas da manhã Vai vendo Inclusive é perto da minha área Inclusive, né? A Vila Cosmos Os idosos com 78 anos de idade Começam a se vacinar contra Covid-19 nesta quinta-feira De acordo com o calendário de imunização Determinado pela Prefeitura do Rio Porém Determinado pela Prefeitura do Rio Porém, eles encontraram longas filas de espera Aglomeração e até mesmo falta de vacina Antes das 9 da manhã Nos postos de vacinação da Zona Norte do Rio Eita A aposentada Cátia Ribeiro De 16 anos Levou a mãe Irene Mazega Ribeiro De 78 anos Para se vacinar No Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga Em Irajão Na Zona Norte do Rio Encontrou fila E aglomeração Cátia precisou ficar em pé Na fila Aguardando o lugar Para a dona Irene Que estava esperando no carro Eu fui para lá Aguardar o lugar Da minha mãe Para ela não ficar esperando na fila Porque estava bem grande E com muita aglomeração A filha de dona Irene Ainda relatou que muitos jovens Estavam fazendo o mesmo que ela Guardando o lugar Para os mais velhos na fila E que os mais debilitados Não tem prioridade Um senhor estava sentado no banco Ele é portador de oxigênio Não podia respirar Perguntaram se ele tinha prioridade E a agente de saúde Disse que todos têm a mesma idade E a mesma prioridade Achei um absurdo isso tudo O cúmulo do absurdo Afirmou Antes de ir ao posto de vacinação em Irajá A Cátia chegou a verificar Como estava a situação Na clínica da família Na Maria Conceição do Santos Corrê No conjunto do Ipaz Na Vila Pós No zona norte do Rio E antes das nove horas da manhã As doses da vacina Já tinham acabado Eu tenho família Que mora nesse conjunto do Ipaz Eles desceram para a via fila E nem eram nove horas da manhã Já tinham acabado a vacina Segundo a aposentada Pessoas na fila também relataram Que tinham ido a clínica De Vista Alegre Também na zona norte E as vacinas também tinham acabado No posto de saúde Apesar da espera de quase 45 minutos Dona Irene recebeu a primeira dose Da Coronavac E espera ansiosamente Para tomar a segunda dose No dia primeiro de agosto Por incrível que pareça Não é mentira não Tá gente Uma alegria e tanto A gente não está totalmente protegido Mas pelo menos está pela metade Alivia mais A gente tira metade do peso do corpo Foi legal Eu gostei Só não adianta tirar a máscara O povo tem que acordar E tomar vergonha na cara Para ar de aglomeração Porque está difícil Disse a idosa Foi muita emoção Tanta emoção Que a foto que eu tirei Foi quando a moça Estava preparando a vacina E depois Na hora da vacina Não consegui retratar É muita emoção Realmente A pessoa pode respirar melhor Contou Kátia Ao ver a mãe Ser vacinada Contra o Covid-19 Pela primeira vez Segundo a informação A pessoa se tratando E não consegui retratar E a SMS No momento A Kinga da Família Ana Maria Conceição Está abastecida E não há falta De dose na unidade Após a vacinação Durante a manhã Todo o estoque da unidade Foi usado E foi necessário Uma reposição Para evitar aglomerações E usar o ambiente aleijado A campanha de vacinação Do CMS Permitindo tragar filho Está organizada No estacionamento Da unidade E com o uso De duas tendas E cadeias longarinas Para acumulação Dos idosos O horário da manhã É o de maior fluxo Nas unidades Por isso A SMS Recomenda Que a população Procure as unidades No período da tarde Quando a movimentação É menor Informou a pasta Em nota Aumento da pressão Nas UPAs É o principal fator Para as novas medidas Restritivas Prefeito Eduardo Paes Afirma que A maior entrada De pessoas Com sintomas Da Covid-19 Nas unidades É o principal dado Que acende o alerta Na cidade A procura Por atendimento Nas unidades De urgência E emergência Na cidade De pessoas Com sintomas Por Covid-19 Que vinha em queda Começou a registrar Aumento nos últimos dias Segundo o prefeito Eduardo Paes Esse foi o principal motivo Para o recrudescimento Das medidas Restritivas Que começam a valer Às 5 horas da tarde Desta sexta-feira E seguem Até às 11h59 da noite Da próxima quinta-feira No gráfico Divulgado pela prefeitura A média móvel De busca Por atendimento Começou a subir A partir do último dia 15 E se mantém estável Em um nível mais elevado Do que estava sendo verificado Desde janeiro A média atual Está em cerca De 300 atendimentos Por dia Este é o dado científico Que mais os influenciou A tomar as novas medidas É uma informação Os dados atualizados As atendimentos Não está proibido Se a pessoa precisar sair E ir para a casa da mãe Por exemplo Se a pessoa sair E ir para a casa da mãe Por exemplo Ela poderá sair E circular nas ruas Neste horário O que está avertado É a permanência Nas áreas públicas Mas as pessoas Podem se deslocar De um local para o outro Não se trata De um toque de recolher Disse Paz As outras medidas Proibitivas Anunciadas nesta quinta-feira São As atividades comerciais Na orla Que são os piostos E comércio ambulante Fixo e degenerante Eventos e festas Em áreas públicas E particulares Incluindo rodas de samba Funcionamento de boás E casas de espetáculo E feiras especiais De ambulantes E feiras artes As feiras livres De comércio De alimentos Não estão proibidas Os bares e restaurantes Incluindo os que Estão localizados Em shoppings Terão um novo horário De funcionamento Das 6 da manhã Às 5 horas da tarde E devem operar Com 40% Da ocupação total Assim como Todas as demais Atividades econômicas E comerciais Na cidade Que também Tenham um novo horário De funcionamento Das 6 da manhã Às 8 horas da noite São medidas Para evitarmos Um recrudescimento Ainda maior Estamos nos antecipando A um possível aumento Dos números de mortes E internações E não está sendo Veificado ainda Queremos evitar Um fechamento geral Que é o de Que é O que outras cidades Estão fazendo Como São Paulo Belo Horizonte Entendo que as atividades Estão sendo mais afetadas E estamos sensíveis A esses setores Sempre abertos Ao diálogo Declarou Eduardo Paes Além do aumento De atendimento Na rede de urgência E emergência O aumento Apontou outros fatores Para o recrudescimento Das medidas restritivas Da cidade A circulação Nas novas cepas Do show Navarro O alerta Aumenta a multa Aumenta a multa pessoal Aumenta a multa pessoal De R$112,48 Para R$562,48 Estão sujeitos A receber multa Pessoas que estiverem Sem máscaras E em situação De aglomeração Por exemplo Estão previstos ainda A apreensão De mercadorias Produtos Bens Equipamentos E instrumentos musicais Entre outros Além da interdição Dos estabelecimentos Segundo o boletim Apresentado pela prefeitura A taxa de ocupação Dos leitos operacionais Na cidade Está em 76% E Há 893 pessoas Internadas Com Covid-19 Na região municipal E 5 pessoas Aguardando na fila De internação Até o momento Segundo o boletim 5,54% Da população carioca Recebeu a primeira dose Da vacina Contra Covid-19 Após proibição De quiosques Ola Rio Pede que unidades Mantenham o funcionamento A organização Comparou medida Com o funcionamento Restrito de bairros E restaurantes Em pleito Enviado à prefeitura Do Rio Após decisão Prefeitura do Paz O funcionamento Dos quiosques Está proibido Entre outras medidas Que passam a valer Nesta sexta-feira As novas medidas Restritivas Das frases Do Rio Para enfrentar A pandemia Da Covid-19 Não agradaram Os quiosques Da Orla Carioca Após decisão Prefeitura do Paz O funcionamento Desse estabelecimento Está proibido Entre outras medidas Que passam a valer Nesta sexta-feira Dia 5 Em reação Afirmou Afirmou ainda Que seus estabelecimentos Não são causadores De aglomeração Na praia E podem contribuir Para o uso seguro Dessa área de lazer Dessa área de lazer A nossa principal preocupação É a preservação Da vida Vivemos um período Crítico E sabemos Que certas medidas Restritivas São extremamente necessárias Para o controle Da evolução A Panda E Mia O que queremos É Que os quiosques Tenham a mesma Isonomia Dos bairros E restaurantes Que se encontram Nos mesmos bairros Por serem muito mais adaptados Ao enfrentamento Do vírus Estarem ao ar livre E não serem Causadores De aglomeração Na praia Afirma João Marcelo Barreto Presidente da Orla Liga De acordo com ele O fechamento dos quiosques Não vai esvaziar as praias E continuarão recebendo Milhares de pessoas Que passam a recorrer A serviços de entregas E ao comércio irregular Caso queiram consumir Para nós Essa restrição aos quiosques Poderá piorar o problema Pois irá trazer Mais informalidade E desordem urbana Acreditamos que ao contrário Podemos contribuir Para o uso seguro Dessa área de vazio Com completa Barreto Ao todo São 309 quiosques Em funcionamento Na Orla Do Lema Pontal Que empregam Cerca de 5 mil pessoas Direta e indiretamente Juntamente com as restrições Aos estabelecimentos A Prefeitura do Rio Também proibiu A permanência Nas ruas da cidade Entre 11 da noite E 5 da manhã Entretanto A circulação dos cariocas Não ficar impedida A medida também Passa a valer A partir Desta Sexta-feira Fiocruz alerta Para a mutação Da Covid-19 Estar presente Na maioria dos casos Em seis estados Com variante brasileiro Precisadores alertam Para a dispersão geográfica No território De variante De preocupação Assim como Sua alta prevalência Nas três regiões do Brasil Avaliadas Sul Sudeste E Nordeste A mutação É uma das alterações Do vírus Identificadas Na P1 P.1 A variante brasileira Do SARS-CoV-2 Localizada inicialmente No Amazonas Ela também foi encontrada Em outras duas variantes Que causavam preocupação B.1.1.1.7 No Reino Unido De Gran Bretanha E B.1.1.351 Na África do Sul A avaliação Contou com o apoio Do Ministério da Saúde Por meio da Secretaria De Vigilância em Saúde E da Coordenação Geral De Obatórios De Saúde Pública De acordo Com o observatório A mutação Pode estar contribuindo Para que o SARS-CoV-2 Se torne potencialmente Mais transmissível O comunicado alerta Para um cenário Preocupante Que alie o perfil Potencialmente mais transmissível Dessas variantes Há ausência de medidas Que possam ajudar A conter a propagação E circulação do vírus Os cientistas Identificaram Mil amostras De oito estados Em dois dias No Paraná Iniciará Em dois dias No Paraná Iniciará O índice de prevalência Da mutação Superou 70% Nas amostras Dos oito estados Avaliados Neste recorte Apenas dois Não tiveram prevalência Na mutação Associada às variantes De preocupação Superior a 50% Caso de Minas Gerais Com 30,3% Das amostras Testadas como positivo Para a mutação E Alagoas Com 42,6% Nos demais estados Mais de 50% As amostras foram identificadas As amostras foram identificadas Com a mutação Associada às variantes De preocupação Conforme o mapa abaixo Diz o boletim Ceará 7,1% Paraná 70,4% Santa Catarina 63,7% Rio de Janeiro 62,7% Rio Grande do Sul 62,5% Pernambuco 50,8% Alagoas 42,6% Minas Gerais 30,3% Em razão disso O Observatório Reforça as diretrizes Apontadas pelo Conselho Nacional De Secretários Estaduais de Saúde Conas Bem como a necessidade De aceleração Da disponibilização De vacinas Para o Programa Nacional De Imunizações PNI Visão Contribuir Para a redução De casos E a probabilidade De aparecimento De novas variantes O comunicado Destaca ainda Como fundamental A adoção Das medidas De apontadas Em moletim Extraordinário Publicado Nesta quarta-feira O foco São em medidas Não farmacológicas Que possam reduzir A velocidade Da população E o crescimento Do número de casos A exemplo De medidas Mais rigorosas De restrição Da circulação E das atividades Não essenciais E a implementação Imediata De planos E campanhas De comunicação O fortalecimento Dos sistemas De saúde E a necessidade De constituição De um pacto nacional Para o enfrentamento Da pandemia No país Monitoramento Para o vice-presidente De produção E inovação Em saúde Da Feu Cruz Marco Krieger A vigilância E o monitoramento Dessas variâncias É fundamental Para o enfrentamento Da panda Emia O novo protocolo De RT-PCR Oferece um retrato Rápido Da circulação Das variâncias Para a tomada De decisão No enfrentamento A panda Emia De saca Krieger A avaliação Com este protocolo Será ampliada E repetida De forma sistemática Para o monitoramento Massivo Das variâncias E a vigilância Genômica Será complementada Com o sequenciamento De amostras Na rede genômica Fiocruz Até o momento Não tem sido observado Uma clara associação Dessas variâncias Com uma evolução Química mais grave Mas Estudos adicionais Estão em andamento Para esclarecer Aspectos relacionados Com o sequenciamento Genético Dessas variâncias Bem como Sua transmissibilidade E o real impacto Dessas variâncias Na dinâmica De ocorrência Da Covil O MPF Recomenda Que o Ministério Da Saúde Tome medidas Imediatas E urgências Para conter A Covil Dezenove Em todo o Brasil O documento Assinado Por procuradores De 24 estados E o Distrito Federal Tem como base Estudos Que demonstrem A eficácia O distanciamento Social E o uso De máscaras O MPF Recomendou Que o Ministério Da Saúde Adote com urgência Em todo o território Brasileiro Medidas Para conter A transmissão A Covil Dezenove Em recomendação Assinada Por procuradores Da República De 24 estados E do Distrito Federal O MPF Pediu providências A ser tomadas De forma imediata Para evitar O iminente Colapso nacional Das leis Pública E privada De saúde O documento Foi enviado Ao Procurador Geral Da República Augusto Aras Para que seja Encaminhado Ao Ministério Da Saúde Uma das demandas É que a passa Formou uma matriz De risco objetiva Baseada em critérios Técnicos Que em base A adoção As medidas De distanciamento Social De acordo Com a situação Epidemiológica E a capacidade De atendimento De cada localidade Os procuradores Também recomendam O reforço De ações De vigilância Sanitária Em portos Aeroportos E passagens De fronteira Inclusive Com avaliação Prévia Para o desembarque De viajantes Além disso Pedem Que seja avaliada Semualmente A necessidade De restrição Temporária A entrada E saída De pessoas No país Ou mesmo A locomoção Interestadual E intermunicipal Dando-se ampla publicidade Aos motivos De tais restrições A recomendação Inclui ainda Um plano nacional De comunicação Com o objetivo De reforçar A importância Das medidas De prevenção Contra a Covid-19 Cabe ao Ministério Da Saúde Esclarecer A população Sobre o uso Adequado Imprescindível De máscaras A necessidade De aumentar A ventilação Dos ambientes E manter Em das mãos A importância Da vacinação E a proibição De aglomerações E o respeito A outras Regras nacionais E locais Para a contenção Da transmissão E respeito A outras Regras nacionais E locais Para a contenção Da transmissão A recomendação Do Ministério Público Federal Leva em conta Estudos De normativas Nacionais E internacionais Que demonstram A eficácia Do distanciamento Social E do uso Adequado De máscaras Para reduzir Os índices De infecção Pelo novo Choronaváros O documento Cita também Diversos dados Que demonstram A gravidade Do quadro Proibido Pelo Brasil Em relação A Panda Emia Atualmente Esta semana O país Alcançou Por dias Consecutivos O recorde De mortes De reais Pela Covid-19 Chegando A 1.910 Vídeos Perdidas Em 24 horas A taxa de transmissão Do vírus No Brasil Também registrou Aumento expressivo Passando De 1,02 Passando De 1,02 Para 1,13 Em uma semana O crescimento De casos Desde janeiro Tem levado A sobrecarga De hospitais O país Enfrenta O pior cenário Que se refere A taxa De ocupação De leite De UTI Para a Covid-19 Para adultos Desde o início Sapanda E Mir Um boletim Divulgado Pela Fundação Oswaldo Cruz Esta semana Apontou Que os 18 estados Do Distrito Federal Estão na zona De alerta crítica Com mais de 80% Das vagas Ocupadas A recomendação Destaca ainda O posicionamento De diversos órgãos Como O Conselho Nacional De Secretários de Saúde Conas E o Tribunal de Contas Da União Sobre a importância De se estabelecer Uma diretriz Estratégica Nacional De enfrentamento Ao Noxonavis Coordenada Oxonavaz Coordenada Pelo Ministério da Saúde Apoio aos Estados O documento De girou-ministro Eduardo Pazuello Também recomenda Que a pasta Monitore O estoque De insumos Para atendimento Dos pacientes Notadamente De oxigênio E dos medicamentos Utilizados na intubação O objetivo É garantir a oferta Os itens Do território brasileiro Inclusive por meio De compra interracional Além disso Solicita-se Que sejam viabilizados Os recursos Extraordinários Para o SUS Com aporte imediato Nos fundos estaduais E municipais de saúde Para garantir a doação De todas as medidas Assistenciais Necessais ao enfrentamento Da crise Como ampliação de leitos O apoio A estados e municípios Deverá incluir ainda O recrutamento E o treinamento De pessoal especializado E o apoio técnico E financeiro Para ampliação Da capacidade de testagem Da população em geral O MPF Recomenda Que seja intensificado O monitoramento Das variantes No shore navais Em circulação no Brasil Por meio Do fortalecimento Dos laboratórios De referência Ou pelo credenciamento De outros laboratórios Com capacidade técnica É preciso viabilizar A oportuna obtenção De informações Acerca No número de acúmulo De mutações Identificação De cadeias De transmissões locais E monitoramento Da taxa de transmissão Que servem Como subsídio Para a construção De orientações técnicas E políticas públicas E eficiência De combate A propagação De variantes Alertam Os procuradores Por fim O documento Recomenda No Ministério da Saúde Que dê apoio técnico E financeiro A estados e municípios Para ampliação Célere Da vacinação Contra a Covid-19 Adquirindo mais Ações registradas Pela Anvisa Ou autorizadas Por agências estrangeiras Após enviada PGR A pasta Vê a 5 dias Para informar Se acatar a recomendação E quais ações Serão tomadas Para o seu cumprimento O documento É assinado Por procuradores Da república Que atua Nos estados Do Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Maranhão Mato Grosso Mato Grosso Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe E Tocantins Bem como No Distrito Federal Irmã de veterinária Que morreu Após comer peixe Revela Que vítima Ficou Paralisada A veterinária Priscila Andrade Morreu devido A síndrome de raf Conhecida popularmente Como doença Da uena preta Após comer peixe A irmã de Priscila Andrade A veterinária Que morreu devido A síndrome de raf Conhecida popularmente Como doença Da uena preta Após comer peixe Comentou o caso Através de um vídeo Nas redes sociais Na publicação Flávia Andrade De 36 anos Contou o que aconteceu Após as duas Terem consumido peixe Da espécie Baiana infectada Segundo Flávia Ela, a irmã Seu filho E duas empregadas Domésticas Comeram do alimento E todos se sentiram mal Após a ingestão Do item Meu filho Teve diarreia E as secretárias Ficaram com dor Nas costas Eu senti dores No corpo Enjoo Diarreia E minha irmã Ficou com muita dor E falta de ar Ela ficou com o fígado Os rins E o pulmão Com problemas Revelou Ainda de acordo Com Flávia Conforme as dores Ficam aumentando Priscila Andrade Foi ficando paralisada Quando a gente Foi socorrer Priscila Ela estava com força Dores Não conseguia se mexer De tanta dor Ela ficou paralisada Porque não conseguia Nem que tocasse nela Eu também comecei A apresentar os sintomas Fiquei na nuca Fiquei da nuca Para o quadro paralisado Com muita dor Eu não conseguia mais andar Eu pensei que fosse Um estresse Devido a situação Pois está vendo Minha irmã Daquele jeito Flávia também Chegou a ser internada No Real Hospital Português Por conta da infecção Mas se acertou Já Priscila Foi transferida Para a unidade De terapia intensiva O T.I. da unidade E não resistiu Dudo Paz Dudo Paz Dudo Paz Dudo Paz Dudo Paz Só com o apidão Para conter A aglomeração Nos ônibus O prefeito Diz que o cronograma Para a reativação De linhas Que sumiram na panda E Mia Não foi apresentada Para as empresas Enquanto isso 18 casos Da nova cepa Foram confirmados Questionado pelo jornal O dia Sobre medidas Para conter A aglomeração Dos coletivos Da cidade Um dos maiores Focos de disseminação Na Covid-19 Seriam especialistas O prefeito Do Rio Eduardo Paz Respondeu Que só com o lockdown Para conter As aglomerações Dos ônibus A declaração Foi feita Na manhã Desta quinta-feira Em revista coletiva No centro De operações Rio Em que foram apresentadas As novas medidas Restritivas Que entraram em vigor Na cidade A partir desta sexta-feira E o boletim Epidemiológico Atualizado É muito difícil Resolver a aglomeração Nos ônibus Ontem Quarta-feira Anunciamos a cassação BRT E da bilhetagem Eletrônica A gente tem muita dificuldade Em agir nessa área Muita dificuldade Em ampliar o número De ônibus A única medida Que permitiria Deter esse cenário De risco Nos transportes Seria o lockdown Que não é indicado Pelos cientistas agora Então A gente vai agir Onde a gente consegue agir Disse o prefeito Lembrando Que a gente Lembrando Que a gente Reforça A utilização Da máscara Nos ônibus E tem muita E tem multa Para quem não utilizar A máscara Estamos tentando Mitigar esse problema Acrescentou Secretário de Minas Saúde Daniel Sorrentes No início de fevereiro A prefeitura Notificou A Rio Ônibus Que representa Os consórcios Em operação Na cidade Para que sejam Retomadas A atividade De 40 linhas Que desapareceram Ou tiveram Redução significativa De carros Durante a pandemia O que contribuiu Para a maior Lutação Nos coletivos E o consequente Aumento E as linhas De média Prioridade Até 30 de abril Questionado Pelo jornal O dia Se as empresas Apresentaram Um cronograma De reativação As linhas Como determinava Notificação A prefeitura Eduardo Paz Respondeu A gente está fazendo Uma intervenção Do contrato De concessão BRT Você acha Que esses casos Estão apresentando Algum cronograma Estamos caçando A concessão Já no BRT A prefeitura Afirma Que o sistema Operar com a metade Do número de ônibus Previsto No contrato De concessão 199 carros Em circulação Quando deveriam ser 413 Perguntada Sobre as medidas Para conter A aglomeração Nos ônibus A SMTR Respondeu Que desde o início A PANDA E MIA As ações De fiscalização Aplicaram Mais de 6.400 Multas Aos 4 consórcios Atuantes na cidade E ao BRT Rio Por infrações Com notação Indevida E descumprimento De normas sanitárias Já sobre a determinação Para o retorno Às ruas De 40 linhas De ônibus A SMTR Diz que Os prazos para o envio Do cronograma E a reativação Às linhas Ainda não venceram E que caso os prazos Não sejam cumpridos As empresas Serão multadas Por descumprimento De ofício E por não operarem As linhas Atualmente O BRT Rio Conta com 297 articulados Sendo que 97 estão parados Aguardando manutenção Estes problemas De quebras De veículos Estão relacionados Com as condições Precadas Às pistas Principalmente Dos corredores Transoeste E Transcaiota Buracos Desníveis Depressões Afetam diretamente A operação BRT Veículos que deveriam Durar 20 anos Duram apenas 5 Devido a queda De demandas Passageiros Por conta Da Panda Emia Hoje em 45% E ao não reajuste Da tarifa Em 6 meses Entre outros motivos O BRT Rio Não tem capacidade Financiera Para renovar a foto Em relação ao transporte Durante a Panda Emia de Covid-19 O BRT Rio Reforça Que a fiscalização De acesso Aos ônibus Cario aos agentes Públicos Com poder De polícia Já que os operadores De trações E os motoristas Não tem o poder De barrar passageiros Que forçam A entrada Em nota Rio O ônibus Afirmou Que está em contato Com a SMTR Para fazer os ajustes Necessais Nas linhas Também disse Que os consórcios Estão operando No limite De sua capacidade De comunicação Se necessária Aporte de recursos Para que esta questão Seja melhor resolvida Novas cepas 18 casos confirmados Segundo Márcio Garcia Superintendente De Vigilância e Saúde Da Prefeitura Foram identificados Nesta semana 18 novos casos De pessoas identificadas Com as novas cepas Do Chornavalos No estado do Rio Provenientes Do Rio Unido De Manaus São Confirmações A partir de exames De laboratório Enviados Para a Feu Cruz Os municípios De residência Dessas pessoas Ainda está em investigação Mas Já sabemos Que 5 desses novos casos São os moradores Na cidade do Rio Explica o Márcio Garcia Na entrevista coletiva Da manhã Desta quinta-feira Ao todo O estado do Rio Tem 25 casos Confirmados De pessoas infectadas Com as cepas Do Reino Unido Do Reino Unido E de Manaus Do Chornavalos Até o momento Foi identificado Os 25 casos De outras varianças No estado do Rio Do Rio Do laboratório De vírus Respiratório Sarampo LTRS Da Feu Cruz Sendo 24 casos Da P1 P.1 Que é brasileira E um da P.1 1.1.7 Que é a Britânia Os novos casos Detectados Desta semana Estão Em investigação Epidemiológica Pela Secretaria De Saúde Do Estado E do Município E as informações Serão divulgadas Após a conclusão Até a semana passada Sete casos Haviam sido Identificados No município do Rio Um deles De morador de Manaus Que tinha se transferido No início de fevereiro Para a capital fluminense E faleceu No dia 18 No Hospital Federal Do Inferno Do Estado Os outros seis São moradores do Rio Sendo que três deles Estivando viagens Recensos Para as cidades Do Estado Do Amazonas Flávio Bolsonaro Agradece Dudo Paz E Cláudio Castro Por não ter feito Lockdown Isso é coisa De mau gestor O filho presente Reforçou junto As autoridades fluminenses O discurso Do governo federal Contraio ao fechamento Do comércio O senador Flávio Bolsonaro Marcou presença No evento De comemoração Aos 90 anos Do presidente Dentor Nesta segunda-feira E agradeceu O prefeito Eduardo Paes E o governador Em exercício Cláudio Castro Por não ter feito O fechamento total Do Rio de Janeiro Para o parlamentar Lockdown É coisa de mau gestor Todos sabíamos Que teríamos carnaval Todos sabíamos Que as aglomerações Eram quase inevitáveis E nada mais óbvio Do que ter um aumento Dos casos de contaminação A Covid-19 Mas aqui na cidade do Rio No estado Temos a capacidade De atendimento Das unidades De tratamento intensivo Isso mostra planejamento Repara Porque é muito mais fácil Agora uma medida De estatorial Fechar uma cidade Fechar uma estatua A dizer que está fazendo Alguma coisa A dar uma satisfação Para a população Seja gestor Como ditador É mole Disse o filho Do presidente Jair Bolsonaro Flávio seguiu o discurso Reforçando O discurso do governo federal Contra o fechamento do comércio Parabéns aos nossos gestores Que estão aqui presentes O governo federal Não tem medidas de esforço Para dar todo o suporte Para que haja Desenvolvimento Devido à população Mas medidas Estão sendo anunciadas Aí Fechar a cidade É fechar emprego É fechar a igreja Para que as pessoas Possam buscar a fé Como base da sua família Como base Da sua preparação psicológica É levar o desespero As famílias Felizmente Não temos isso aqui No Rio de Janeiro Acrescentou o senador Alguns estados Aderiram ao lockdown Nos últimos dias Estados como Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Distrito Federal Bahia São Paulo Ceará Goiás Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Restringiram a circulação De pessoas Fecharam lojas E em alguns casos Decretaram lockdown As medidas buscam Evitar aglomiações E reduzir a escalada Da Covid-19 No país Em um momento De notação Das UTIs Das Afegu Cruz Indicavam na sexta-feira Que em 17 capitais A ocupação dos leis É de pelo menos 80% O aperto promovido Pelos estados Irritou o presidente Jair Bolsonaro Na sexta-feira Ele afirmou que Daqui pra frente O governador Que fechar o seu estado O governador Que destrói emprego Ele É que deve Bancar o auxílio emergencial No entanto O presidente Não apresentou detalhes Sobre como os estados Se tornaram responsáveis Para o auxílio O benefício Que foi pago em 2020 Com o recurso federal De abril a dezembro Desde o início A pandemia Bolsonaro Vem se apresentando Como um crítico Do isolamento social Detendo por Sanitaristas E por organizações Médicas de todo o mundo Como um mecanismo Para reduzir o contágio E consequentemente Números de mortos No Brasil O isolamento social Voltou a ser aplicado Pelos estados Em um momento Em que o governo federal Tem dificuldades Para promover A vacinação em massa Ministério Público do Rio Pede que Flor de Lias E mais oito réus Sejam levados A juiz popular Manifestação relata A complexidade do caso Da morte do pastor Anderson do Carmo Ministério Público Do estado do Rio de Janeiro Em PRJ Por meio da promotoria de justiça Junta terceira Para a criminal Da comércia de Niterói Pediu que a deputada federal Flor de Lias E mais oito réus Sejam levados A juiz popular No caso da morte Do pastor Anderson do Carmo Ex-marido da parlamentar O parquê Pede que sejam levados Flor de Lias Sua filha Simona Induí Santos Rodrigues Sua filha afetiva Marzita Eixeira da Silva Sua neta Reina Induí Santos Oliveira E seu filho afetivo E ex-genão André Luiz de Oliveira Por incílio De tripulamento qualificado Aliás Anderson do Carmo Foi marido da parlamentar Não é ex-marido Foi marido da parlamentar Na manifestação O promotor de justiça Carlos Gustavo Coelho de Andrade Pediu ainda Que Flor de Lias Simone Marzi E André Sejam julgados Pela tentativa de homicídio Da vítima Para o envenenamento Levado a cabo Entre maio de 2018 E junho de 2019 Pediu também Que Flor de Lias Seus filhos Adriano dos Santos Rodrigues E Flávio dos Santos Rodrigues Além de Marcos Siqueira Costa E sua esposa Andréa Santos Maia Sejam levados A juiz popular Em razão de crime de uso De documento falso Bem como Podilis Simone Marzi Andréa Raiane Flávio Adriano Marcos E Andréa Respondo Por crime de associação criminosa Armada Ainda um documento O MPRJ Recriou em pronúncia Dos réus Lucas Pela imputação De associação criminosa E Carlos Guiassi Da participação No homicídio Considerando Que as respectivas Imputações Não estavam maduras Para serem encaminhadas A julgamento Perante o Tribunal do Júlio Ao contrário Das provas exaustivas Demonstradas Nas mais de 21 mil páginas Dos autos Com relação A outros Denunciados Aos outros Denunciados A denúncia A manifestação Relata Publicidade do caso Onde 11 reais São acusados De crimes Intentativos De homicídio Homicídio Associação criminosa E uso de documento falso Segundo a denúncia Flor de Líder Foi responsável Por arquitetar o homicídio A regimentar E convenceu O executor direto E demais acusados A participarem do crime Sobre a simulação De ter ocorrido Um latrocínio A deputada também Financiou a compra Da arma E avisou Da chegada da vítima No local Em que foi executada A simulação de homicídio O motivo do crime De acordo com as investigações Seria O fato de a vítima Não terrigor O controle Das temas familiares E administrar Os conflitos De forma rígida Não permitiu tratamento O tratamento privilegiado As pessoas mais próximas A forças de lixo Em detrimento De outros membros Da não melhor Da família As condutas Dos demais Enunciados São descritas Em diferentes etapas Como No planejamento Incentivo E convencimento A execução do crime Cheque cidadão Oito mil reais De transferência de renda Feita a Rosinha Garotinho Denominada de chequinho Revelou que houve também Interferência nas investigações Mediante coação de pessoas E supressão de documentos oficiais Secretaria Municipal Desenvolvimento humano E social A importagem Tenta contato Com o governador O espaço Está aberto Para manifestações A seguir As notícias Das colunas FEC Futebol Esporte Companhia E Gazet E ainda As notícias Das colunas No WhatsApp Destaque Bizarro E a última Do JA O jornal André Mourinho Volta Já já Não saia daí Não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui No canal André Mourinho O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Mourinho Simples assim Música 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 Está todo mundo no MEC E todo mundo tem a sua mania Isso É MECSIS A minha MECSIS É Molho Ranch Em tudo No quarteirão Na batata Hum É má Desculpa Minha MECSIS Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga Eu quero um Big Mac Com molho extra E piquem extra Minha MECVIF E você Pequenininho Minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Está todo mundo no MEC Cada um com a sua MECSIS Qual é a sua? MECSIS Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Filmo digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Belineador Tem no Magalu Livro secador Tem no Magalu Se é computador Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas especialmente a Lara e o Fred E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país o Governo Federal por meio do Ministério da Educação preparou um guia com orientações para retorno às aulas da Educação Básica É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara inclusive no transporte escolar Ela deve evitar apertos de mão beijos e abraços mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos na hora das aulas da alimentação escolar e do recreio Na biblioteca nas filas nos corredores Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais Diretores professores pais e responsáveis consultem o guia completo em bov.br barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado esse salgado aqui é do que? Queijo salão Queria algo nível fanta nível fanta? É mais sabor é nível fanta Para se proteger do coronavírus o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia o Rio de Janeiro precisou fechar agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida use máscara sempre que sair de casa lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do Estado do Rio de Janeiro Muito bem de volta e para você aqui no canal André Amorim Vasco anuncia mudanças no departamento de futebol Cosmaltino desligou 15 profissionais e busca readequação orçamentária após rebaixamento rebaixado para a série B o Vasco reformulou o departamento de futebol com a chegada da nova diretoria e anunciou os novos nomes nesta sexta-feira ainda sem visto de futebol ainda sem um visto de futebol o comando da pasta ficará com o diretor executivo Alexandre Passa no cargo desde janeiro e além de Marcelo Cabo houve mais mudanças nas comissões técnicas e médicas em São Paulo Rodrigo Ramos será o supervisor de futebol já o preparador físico Daniel Félix que chegou com o Vadeira Luxemburgo no ano passado foi incluído na comissão técnica permanente assim como Daniel Krizel que será o novo treinador de goleiros após passagem por Bahia e base da seleção brasileira no departamento médico são três novidades Gustavo Caldeira ex-Flamengo será o novo diretor enquanto Ricardo Bastos fará parte da equipe médica e Eduardo Calçada na fisioterapia ao todo foram desligados 15 profissionais segundo nota oficial as mudanças visam atender a readequação orçamentária e os requisitos multidisciplinares necessários para que o Vasco atinja os objetivos esportivos traçados para a temporada de 2021 confira como fica o departamento de futebol do clube diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro gerente de futebol gerente de futebol Fabiano Luns supervisor de futebol Rodrigo Ramos treinador Marcelo Cabo auxiliares técnicos Gabriel Cabo e Fábio Cortes preparadores físicos Thiago Melser e Daniel Félix treinador de goleiros Daniel Cruzel analistas de desempenho Lucas Verne Eduardo Jung e Thiago Ildebrand Thiago Ildebrand diretor médico Gustavo Caldeira médicos Ricardo Basques e Marcos Teixeira fisioterapeutas Eduardo Calçada Alexandre Barbosa Aldo Márcio e Marcio Monteiro coordenador científico Marcos César fisiologista Gustavo Henriquez nutricionista Paulo Cavalcante psicóloga Maíra Ruas Massagista Alisson Silva Robson Ferraz e Rodrigo Barros Roupeus Alcís Manfrini e Newton Lima Sem clube Dedé treina com preparador físico do Flamengo Zagueiro está livre no mercado após conseguir eliminar a justiça para rescindir o contrato com o Cruzeiro Sem clube desde que rescindiu o contrato com o Cruzeiro Dedé está livre no mercado o zagueiro segue aprimorando a fama está sendo treinado pelo preparador físico do Flamengo Léo Mello nessa quinta-feira o preparador físico publicou um vídeo do treinamento de Dedé mas um treino forte a evolução é espetacular vamos com tudo nego pois é para a frente Cristiana escreveu o preparador físico aos 32 anos Dedé ficou livre no mercado após conseguir eliminar a justiça para rescindir com o Cruzeiro sem clube desde então o zagueiro mantém a forma física de maneira particular Léo Mello é amigo pessoal do defensor e o tem ajudado com treinamentos individualizados em busca da primeira vitória no Carioca Vasco encara um volta a idona com muitos jovens e equipes se enfrentam neste sábado na Rolinha de Oliveira após ser derrotado na espreia contra a portuguesa da Ilha em São Januário o Vasco tem a chance de se reabilitar no Campeonato Carioca na partida deste sábado contra o Volta Redonda às 9h05 da noite no Raulinho de Oliveira novamente sem a presença dos jogadores principais e sem Marcelo Cabo responsável por comandar o Vasco nas partidas Jovem Sistão deverá escalar a equipe Carioca com Lucão Caio Tenor Ulisse Miranda e MT Caio Lopes Juninho João Pedro Gabriel Peck Lucas Santos e Thiago Reis na primeira rodada o Voltaço empatou por 2x2 com uma doerra em uma partida muito movimentada realizada no Raulinho de Oliveira com isso a equipe do Sul Fluminense também vai em busca da sua primeira vitória nessa decisão do Carioca o Volta Redonda decidiu não apostar em grandes medalhões a aposta da equipe do Vale do Aceá na base o Voltaço chega para o Campeonato Carioca com 18h02 revelados no clube bom lembrando que você pode acompanhar as minhas redes sociais você pode acessar as minhas redes sociais o meu Instagram arroba André Luiz oh, minto, minto meu Instagram é arroba canal André Amorio tá o meu meu Instagram o o o meu Twitter aí sim é arroba André Luiz Amorio lembrando Luiz conhece Amorio com a gente Amorio o meu é meu TikTok é arroba andré.amorim Amorio com a minha mamãe no final e minha fanpage no Facebook André Amorim traço frase do dia oficial não, não minto André Amorim traço frase do dia ok então vamos nessa União Flasco loja de material esportivo vende camisa do Vasco com a etiqueta do Flamengo caso bizarro aconteceu no Plaza Shopping de Niterói as uniões entre os times tem dado fébrio para os torcedores nas redes sociais uma delas é a Flasco ou Vasmengo entre Flamengo e Vasco mas parece que a brincadeira acabou se tornando real em uma loja de materiais esportivos do Plaza Shopping de Niterói um torcedor flagrou uma camisa do Vasco sendo vendida com a etiqueta do Flamengo a foto do bizarro foi vinculada nas redes sociais pelo jornalista Vene Casagrande que os torcedores não perdoaram garotada do Fluminense cai diante do Resende na estreia do Caiota os moleques de Xerém abriram o placar no segundo tempo e permitiam a virada para o gigante do Vale no último lance do jogo vem que tem os moleques de Xerém a música que a torcedora do Fluminense gosta de cantar para reverenciar os jovens das categorias de base se encaixou perfeitamente no jogo de quinta-feira contra o Resende com o time repleto de garotos o Tricolor estreou no Campeonato Carioca 2021 com derrota de virada para o gigante do Vale por 2x1 no Maracanã o Fluminense saiu na frente com Alexandre Jesus que foi abençoado em seu primeiro lance no jogo após entrar no segundo tempo e balançou a rede mas minutos depois o Zagra Tricolor fez uma lambança e o Resende passou com o Kaique no último minuto o gigante do Vale conseguiu a virada com o Jefferson Juan com o técnico Roger Machado assistindo a partida das arquibancaras a equipe foi comandada por Ailton Ferraz o Fluminense fez um bom primeiro tempo o começo da primeira etapa foi muito movimentado com 3 jogadas em seguida de perigo para o Tricolor a primeira foi aos 12 minutos após escanteio a bola a bola sobrou uns pés de Gabriel Teixeira que bateu colocado mas Dão meteu a cabeça e evitou o gol aos 16 o Fluminense teve o lance mais polêmico Miguel cobrou a falta na área Caio Vinicius tocou de cabeça e marcou o bandeirinha correu para o meio mas voltou atrás e deu impedimento inexistente no lance os jogadores Tricolores reclamaram bastante mas foi em vale na jogada seguinte quase que a bola entrou Miguel recebeu em profundidade invadiu a área e chutou cruzado e a bola passou tirando tinta da tarde o Fluminense mandava na partida aos 27 Gabriel Teixeira destaque na etapa inicial bateu bonito na entrada da área buscou ângulo mas Jefferson fez uma linda defesa e impediu o gol aos 39 Miguel que sentiu uma indisposição estomacal pediu para ser substituído e não viu o campo aos 45 Gabriel Teixeira não, melhor e não viu o campo e não viu do campo aos 45 Gabriel Teixeira novamente quase estuda a rede o camisa 7 chutou de fora da área e levou susto a metade adversária no início do segundo tempo o roteiro dos Fluminenses foi o mesmo Gabriel Teixeira comandando a galutada editando o ritmo Kaique que entrou na vaga de Miguel no fim da primeira etapa mostrou-se de posição e deu mais dinamismo à equipe mas a partir dos 30 minutos a galutada de Cheren sentiu o desgaste físico e Ailton Ferraz sentiu a necessidade de fazer alterações e fez Samuel e Gabriel Teixeira saíram para as entradas de Alexandre Jesus e Arthur respectivamente e Ailton mostrou ter estrela no primeiro lance de Alexandre Jesus ele balançou a rede aos 33 minutos Rai recebeu e cruzou a medida e o camisa 19 em seu primeiro toque de bola cabeçou para fazer um a zero para o Fluminense mas não teve nem muito tempo para comemorar e o resenho empatou aos 38 Derli fez grande jogada e cruzou na área Frazan afastou mal a bola pegou em Luan Freitas foi na trave e quase deu gol contra mas na sobra Kaique que havia acabado de entrar chutou para empatar depois do gol o resenho de recuou o time administrou o placar para conseguir o empate mas acabou conseguindo a virada no último lance do jogo João Felipe fez grande jogada e lançou na área Nunes escolou para Jefferson Juan driblar Frazan e chutar sem chance para Pedro Angel o Fluminense volta a campo no domingo para pegar a portuguesa do Maracanã às 4 horas da tarde para a segunda rodada do campeonato Caioca já o resenho que estrou bem no estadual vai encarar o Botafogo também no domingo mais às 8h15 da noite no Milton Santos Carlos Germano deixa cargo de preparador de goleiros no Vasco com mudança de treinador e comissão técnica ídolo Vascaíno foi comunicado que poderá ter outra função no clube Carlos Germano foi comunicado nesta quinta-feira que não será mais preparador de goleiros da equipe profissional do Vasco aos 50 anos o ídolo Cruz Maltino poderá seguir no clube mas em outra função a informação é do canal Atenção Vascaíno Germano é o coordenador de preparação de goleiros da base vascaína antes de assumir um profissional juntamente com a efetivação do estrenador Ramon Menezes já é a segunda vez que Germano atua como preparador de goleiros do elenco profissional a primeira foi entre 2009 e 2014 e conquistou o título da Copa do Brasil 2011 e da C&B 2009 após a derrota na noite de quarta-feira com um azer para a portuguesa o Vasco volta a campo neste sábado o Cruz Maltino entra em campo no sábado contra o Alta Redonda às nove e cinco da noite no Raulinho de Oliveira aliás Carlos Germano foi vice-campeão do Brasileiro em 2012 minto 2011 foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2011 perdendo o título para o Corinthians perto de deixar o Botafogo o Caio Alexandre ainda 102 na coxa esquerda o jogador não teve condições de enfrentar o Boa Vista o volante Carlos Germano de 22 anos foi um dos desfalques do Botafogo na esquerda do Carioca de 2021 contra o Boa Vista ao abordar a ausência do jogador o treinador Marcelo Chamusca preferiu não se estender sobre a negociação que deveria tirar o atleta da equipe o comandante apenas falou a respeito da lesão na coxa esquerda que o jovem tem desde que cheguei não tive a possibilidade de trabalhar com o Caio no campo ele saia entrega ao departamento médico desde que cheguei nas vezes que encontrei com ele foi sempre na filoterapia ou no DM se existe alguma negociação isso é uma atribuição da diretoria não tenho utilizado ele porque nem sequer foi a campo afirmou apesar do rebaixamento do Botafogo a temporada de 2020 foi positiva para Caio Eixão o jogador se firmou como titular da equipe alvinegra e conseguiu boas atuações durante a temporada ele entrou em campo em 50 vezes e fez 5 gols o jogador está perto de deixar o Botafogo o clube que o revelou para acertar com uma equipe de futebol dos Estados Unidos no fim de fevereiro chegou ao glorioso essa oferta pelo volante o clube abriu negociação para tratar os valores Caio Alexandre tem recebido outras sondagens Marcos Brás fala sobre negociação com Rafinha e relembra acerto do Flamengo com outros medalhões Latel de 8 de 35 anos pode retornar ao clube Caioca o retorno de Rafinha ao Flamengo ainda é incerto perguntado em entrevista ESPN Brasil sobre a possibilidade de Latel de 8 voltar a defender o clube Caioca o vice de futebol Marcos Brás manteve a cautela e prefere dar uma resposta que não criasse grandes expectativas nos torcedores como no Rio depende do colégio com o 5 você já passa em muitos colégios aqui no Rio não sei de 0 a 10 vou falar em 5 ou 6 não vou entrar nisso não vou botar mais pressão nisso ao fim como me informou com exclusividade ao jornal O Dia o Rafinha e Flamengo estão divergindo em relação ao valor das luvas apesar de garantir que a negociação ainda não está fechada Marcos Brás se apega a algumas contratações anteriores para afirmar que o desfecho com o lateral poderá ser positivo nunca disse que estava fechado a minha relação com o Rafinha é muito boa estamos tratando mas tem a questão da Panda Emia da Receita estamos analisando com o carro eu sou sempre otimista quando a gente está em uma operação do Flamengo para a gente fazer uma contratação o Gabigol tudo foi arrastado para as últimas 72 horas o Felipe Luiz muito foi falado e ele veio isso é certo para o Rafinha não mas eu estou sempre otimista em relação a todas as negociações nas partidas que atuou no ano passado o jovem pretende evoluir com a camisa rubro-negra já tem alguns ídolos do clube carioca para se inspirar gosto muito de ouvir e aprender nos casos a minha posição me ajuda bastante uma inspiração é o Juan mas tem também o Thiago Silva e o Rodrigo Caio subiu muito rápido o Juan acompanha nossos treinamentos e fala comigo que precisa evoluir e melhorar e saí sempre de braços abertos para ele afirmou em entrevista na estreia do Caioca o Flamengo sofreu mas venceu o Novo Iguaçu por 1x0 mesmo atuando sem torcida por conta da Covid-19 em uma temporada que se iniciou poucos dias após o Globo Negro conquistar o brasileiro o defensor afirma que o jovem elenco sentiu pressão e nervosismo no primeiro jogo pressão existe principalmente no Flamengo o nervosismo de quem sobe é comum mas tive companheiros que me ajudaram como um dos mais experientes estamos para ajudar os companheiros começar com a braçadeira é meu trabalho que vem evoluindo Flamengo deposita confiança grande em mim temos tudo para seguir firme e forte e ser campeão disso Wellington e Samuel Xavier devem ser apresentados pelo Fluminense na próxima semana jogadores vão reforçar o elenco do Tricolor reforço do Fluminense para 2021 o lateral direito de Samuel Xavier e o volante Wellington devem ser apresentados pelo Tricolor na próxima semana de acordo com informações da Rádio Globo o ex-jogador do Atlético Paranaense já assinou um contrato de dois anos com o Tricolor além deles o Fluminense fechou a contratação de Rafael Ribeiro zagueiro que estava no Náutico e tem 25 anos o volante Wellington estava no Atlético Paranaense e o lateral direito de Samuel Xavier e Samuel Xavier defendendo o Ceará os dois jogadores têm 30 anos o Tricolor ainda busca outras contratações o zagueiro do Goiás David Duarte de 26 anos foi ventilado no Clube Caiota porém o Ismael Dino não deverá negociar o defensor com nenhum clube do futebol brasileiro antes do fim do seu contrato que acontece no meio de 2021 além dele outro nome que o Fluminense sondou é o atacante William Bigode que defende o Palmeiras o Fluminense analisa a contratação de três reforços para finalizar o elenco para o começo da temporada as posições de meio e atacante são consideradas as mais urgentes para o Tricolor contratar o Clube Caiota observa o mercado sul-americano de olho em oportunidade de se reforçar Igor Catatal se despede do Vasco prazer e honra vestir essa camisa atacante deve ser emprestado pelo Madureira ao Vitória da Bahia até o final da temporada contratado em 2020 pelo Vasco junto ao Madureira por empréstimo o atacante Igor Catatal está de saída do Prismaltino o Tricolor Suburbano está próximo de acertar a ida do jogador para o Vitória até o fim de 2021 pelo Vasco o atacante jogou 19 partidas e marcou 1 gol em publicação nas redes sociais o jogador escreveu um texto de despedida da torcida vascaína queria agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado vestir a camisa do gigante que é o Vasco da Gama agradecer aos meus companheiros todos os funcionários do clube e toda a diretoria por tudo que fizeram por mim queria deixar meu agradecimento a essa torcida maravilhosa do fundo do meu coração que sempre me apoiou a todo momento escreveu Catatal e aí o 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 Não é brincadeira, tive dias difíceis, diz Romulo Estrela sobre o Covid-19. Ator que se preparava para gravar a Bernardo Secretas 2, teve de mudar os planos para se tratar da doença. Romulo Estrela usou as redes sociais nesta quarta-feira para contar sobre o seu estado de saúde após ter testado positivo para a Covid-19 há duas semanas. O ator compartilhou um vídeo agradecendo as mensagens de recuperação rápida da doença e fez questão de alertar seus seguidores. Pessoal, se cuide, não é brincadeira. Estamos bem agora, é bem punk, mas a gente está bem, recuperado, explicou o ator. Romulo revelou que a mulher, Nima Quariguaze, também se feitou, mas os dois agora passam bem, depois de duas semanas difíceis. A gente estava preparando o corpo para a verdade secretas e veio a Covid-19. Mudamos um pouco os planos. Agora, a gente está retomando nossas atividades felizes, gratos, completou ele. Sem contrato com a Globo, Angélica participa do programa da Eliana no SBT. Esta é a primeira vez em que a apresentadora aparece na emissora após sua saída em 1996. Sem contrato com a Globo desde março do ano passado, Angélica segue aguardando uma posição do canal para a renovação do Simples Assim. De qualquer forma, o contrato da apresentadora seria por hora. Mas, enquanto não acerta a segunda temporada do programa, Angélica fará uma participação no SBT. A apresentadora gravou uma participação que vai ao ar no próximo domingo, para o programa da Eliana. Ela conversou com a Eliana e Xuxa por vídeo. Olha o que o tempo pode fazer com três amigas de trabalho. Unir em um grupo que se fortalece no respeito, amor e carinho a cada dia. Suas lindas. Obrigado pela oportunidade deste encontro. Nos unimos em frente às câmeras para vocês matarem a curiosidade do que acontece em nosso grupo de WhatsApp. Ficou curioso ou curioso? Aguardem as példoras e muitas risadas. Dia 7 de março, às 3 da tarde, no SBT. Escreveu Eliana nas redes sociais ao postar uma foto do encontro. Esta é a primeira vez que Angélica volta a aparecer no SBT desde que deixou emissora em 1996. Na coluna da Fábio Oliveira, Andressa Miranda flagra a mensagem de ex-namorada de Tami e explode. Vagabunda. A influenciadora ainda chama a rival de escrota, feia, mau caráter, gorda e coitada. Vai vendo. O tempo fechou na casa de Andressa e Tami Miranda. A influenciadora expumou ódio por os marimbons ao flagrar uma mensagem de uma ex-namorada no celular do marido. Ela fez questão de expor a conversa e ainda chamou a moça de vagabunda, entre outros adjuntivos. Gente, eu tenho um Instagram do meu marido, logado no meu celular, porque não temos nada a esconder um do outro. Sempre temos essa confiança. E aí chegou uma mensagem de uma ex dele quando eu cheguei e eu entrei na hora. A vagabunda escreveu o seguinte. Vou apagar antes que a sua mulher veja. Por quê? Deus me livre, né? Começou a mãe de Bento em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram nesta quinta-feira, dia 4. Esse tipo de mulher que destrói várias famílias por aí. A mulher dele pode ver e viu, querida. Escruta, feia, mau caráter. E ainda por cima é gorda, coitada. Ele só ficou com você um dia porque não me conhecia. Só vou falar uma coisa. Aqui não. Aqui é uma família blindada por Deus. O nosso amor é construído por uma base bem forte de amor e confiança. Não temos segredos um para o outro. Aqui, vagabunda não vem não. Aqui, vagabunda não entra, finalizou. Ainda é a coluna da Fábio Oliveira. Eis quem humano recebe convite para o Miss Bumbum. Participação de Jéssica Alves é vista como uma iniciativa para encorajar outras mulheres transexuais. Após mudanças de sexo, o concurso Miss Bumbum oficializou convite para a Jéssica Alves, a ex-quem humano para a disputa do título de bumbum mais bonito na edição especial. Essa participação é importante para encorajar outras mulheres transexuais, diz o criador do concurso, o jornalista Cacau Oliver. O concurso que já teve famosa em várias viagens de shows do mundo, lançou o nome de Comandre Assurac, Ayssa Barbosa, Suzy Cortez, Cláudia Lende e outras, terá uma edição especial de 10 anos neste sábado. Serão 27 candidatas disputando o título do Miss Bumbum 2021, cada uma representando o Estado do Brasil. O evento final está previsto para acontecer em junho, logo após a votação online e aberta para o mundo todo escolher as 15 meninas favoritas ao prêmio. Ainda incluindo a Fábio Oliveira, assessor de Leonardo, morre na fazenda do cantor. Passim, como era conhecido, trabalhava no meu artístico há 30 anos. Milton Rodrigues, assessor do cantor, Leonardo, morreu na noite da última quinta-feira, dia 4, atingido por um disparo de arma de fogo na fazenda talismã de propriedade do artista, localizado em Jussara, no oeste do Estado de Goiás. Passim, como era conhecido, trabalhava no meu artístico há 30 anos. A assessoria de imprensa do cantor informou que a morte foi acidental. Segundo a Polícia Técnico-Científica, a PTC, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso. A assessoria da PTC informou ainda que equipes de perícia criminal e de medicina legal fizeram a perícia no local e no corpo, com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia. As informações são do G1. O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou em vídeo com Passim em sua rede social e disse que não dá para acreditar na perda do amigo. Virgínia Fonseca, noiva de Zé Felipe e grávida, postou uma imagem de luto na rede social e lamentou a morte de Passim. Infelizmente, perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta para Passim descrever. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira, Sten Garcia vai processar a empresa de medicamento contra diabetes. Ator, ator, é surpreendido com o anúncio em que aparece promovendo o produto. A propaganda enganosa do Diabemax traz uma imagem falsa de Sten segundo o medicamento. Na verdade, se trata de uma montagem. Sten Garcia e sua família foram surpreendidos com o anúncio de uma marca de medicamento para diabetes, chamada de Abemax, que vem utilizando ilegalmente a imagem do ator para promover o produto. E pior, afirma que Sten é o usuário do medicamento, ou seja, atribui ao ator um diagnóstico de diabetes que, segundo a mulher dele, Marilene Saad, o ator nunca teve. A divulgação do produto ainda inclui falsos depoimentos de Marilene, elogiando o tratamento com a medicação e dizendo que ele salvou a vida de seu marido. Eles colocam como se eu, o esposo do Sten, tivesse dado depoimentos dizendo que o Sten não tinha vida antes de conhecer o produto deles. Pegaram uma foto minha com ele, colocaram palavras na minha boca. Usaram até a foto minha com ele no hospital, de quando ele teve uma queda, fratuou a costela e nós fomos na emergência. Eles dizem que o Sten passava muito mal e tinha muitas limitações tomando outro remédio, que com esse tal tratamento europeu que esse Diabemax faz, que a gente nem sabe se é clandestino, a vida dele melhorou. Então, o meu medo é que as pessoas comprem essa ideia e troquem seus métodos convencionais indicados por médicos para tratamento da diabetes e resolvam fazer uso do Diabemax, que explica a atriz. Marilene Saad diz ainda que ela e o Marilene já estão adotando as medidas cabíveis para processar a empresa. Por conta da banda emigre, está complicado de resolver isso, porque a gente quer sim ir à delegacia para denunciar. O Sten ainda não tomou a segunda dose da vacina. Eu sou grupo de risco, porque já tive doença respiratória grave, e agora os casos de Covid-19 aumentaram muito de novo. Isso, para falar enganosa, é grave, porque pessoas podem ir à óbito por causa dessa mentira, por abandonar o tratamento convencional contra a doença para investir neste medicamento. Não quero que ninguém morra, principalmente por causa da imagem do Sten estar sendo usado irregularmente. Isso é tão grave que o próprio Sten pode ser processado por alguém que venha a se sentir lesado de alguma forma. Primeiro, vamos tentar fazer o boletim de ocorrência online. Se não conseguirmos, teremos de ver um jeito de ir à delegacia quando estiver vazia. Depois, vamos entrar com o processo. Meu irmão é advogado, especialista em direito autoral, contou a atriz da coluna com exclusividade. Muito bem, muito bem, muito bem. Mãe de Gil vai à loucura com o beijo de Fábio Júnior. Já sei a Santana se empolga com a mensagem do pai de Fiuk, que publicação viraliza nas redes sociais. Dentro da casa do BB21, Gilberto já tinha contado para a Fiuk que sua mãe era louca para o Fábio Júnior. Pois bem, já sei a Santana foi a loucura. Houve uma mensagem que o Galã mandou para o filho, no perfil oficial do brother, e acabamos mandando um beijo também para ela. Gil do Vigor, quero ver você no meu show, dançando tchac-tchac, hein? Beijão para você e para sua mãe, escreveu Fábio Júnior. Não acredito, gente. Fábio Júnior mandou um beijo para mim. Ah, que lindo. Um beijo, Fábio Júnior. É você que eu amo e amo todas as suas músicas. Que lindo, disse Jacê, gritando e pulando. O vídeo publicado na noite desta quarta-feira, já três, realizou nas redes sociais. Fábio Júnior. Rock in Rio é adiado para 2022 em função da Panda Emiah. O adiamento do Rock in Rio Lisboa também foi confirmado. A organização do Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, dia 4, o adiamento do evento por causa da Panda Emiah de Chora Navarro. O festival foi remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na cidade do Rock, montada no Parque Olímpico na zona oeste do Rio de Janeiro. Inicialmente, o evento seria realizado em 24, 25 e 26 e 30 de setembro e primeiro, 2 e 3 de outubro de 2021. O movimento acompanha a situação de piora da Panda Emiah de Chora Navarro no Brasil. Com um dia de recorde de mortes pela doença e úteis lotados pelo país, a capital fluminense decretou toque de recolher e restringiu o horário de funcionamento do que não foi essencial. Também foi confirmado o adiamento da versão do festival em Lisboa, que passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial em relação a Panda Emiah de Chora Navarro em 2019 e no fato de que nesta época do ano a organização normalmente já começaria a montar o festival em ambas as praças. Não foram divulgadas artistas confirmadas na promoção, mas entre os homens citados anteriormente são Iron Maiden, Dreamfear, Megadeth de Sepultura em uma dobradinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira no palco Mundo e Levenculler com o guitarrista Steve Vey no palco Sunset. O DJ Alok também aparecia na lista. A venda de ingressos no Brasil começaria em 9 de março com a disponibilização do Rock in Rio Card, mas a venda também foi adiada e deve ter início ainda neste ano, em 2021. Devido ao agravamento da Panda Emiah, a TV Globo adia o lançamento de nova novela das nove e reprisa inteira. Um lugar ao sol estava prevista para estrear em abril. O aumento do número de casos de Covid-19 e as novas medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades levaram a TV Globo a adiar o lançamento de uma pela um lugar ao sol, prevista para abril mais uma vez. Com isso, após o fim da fase inédita de Amor de Mãe, em 9 de abril, a emissora vai reprisar Império, de 2014. Já a previsão de estreia das novelas das seis da tarde e das sete da noite segue sem alterações. Império é aquela novela cuja música é Lancing in the Sky with Diamonds. Em decorrência do agravamento da Panda Emiah e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo irá reduzir ainda mais o volume de suas produções. Com o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, anunciado na quinta-feira, ou não, melhor, na sexta-feira, os estudos do Globo, que já seguiam num ritmo de produção menor do que o habitual, por conta de todas as precauções do protocolo de segurança, diminuíram ainda mais, em forma comunicada e enviada pela TV Globo. Para quem não se lembra, Império traz a história de José Alfredo Medeiros, interpretado pelo Chai Suede, quando era mais novo, e pelo Alexandre Nero, quando era mais adulto, o Comendador. Um homem pobre que fez fortuna com pedras preciosas e tornou-se o dono de uma rede de joalírias. Além de lidar com a administração de seu negócio, ele ainda precisa equilibrar as ambições de sua própria família. O elenco conta com Lina Cabral, Marina Rui Barbosa, Marcos Cristiano, Vicka Moraes, Caio Blá, Andréia Horta, Daniel Rocha, Leandro Leal, Rafael Cardoso, Paulo Betti, Zezé Paulessa, Ananda Costa, Vanessa Giacomo, Mauro Ghali, Flávio Galvão, Ailton Graça, Viviane Arujo, Cris Viana, entre outros. A novela chegou a ser premiada com o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2015. Ainda na coluna da Fabli Vê, só daqui a seis semanas, avisa Cacá Diniz sobre o sexo com Simone. O empresário brinca com as recomendações médicas após o parto da filha do casal. Não é de hoje que Simone e Cacá Diniz deixam claro para os seus seguidores que a cama, o chão e se bobear, as pares do quarto do casal pegam fogo. Pois bem, dez dias depois do nascimento da filha Zay em Orlando, nos Estados Unidos, os dois já estão falando em sexo. Só que por recomendação médica, elas vão precisar de um tempo, um pouco mais de um mês. Depois de ter ganho um beijo da mulher, o empresário contou a novidade. O médico liberou só daqui a seis semanas. Aí é sacanagem, né? Por enquanto a gente vai se virando, brincou Cacá. Simone não aguentou e caiu na gargalhada. Na coluna da Fabli Vê, ando mais relaxada, revela Kelly que isso é pressão para um corpo perfeito. A atriz diz também que não liga mais para as estrelas de celulite aos 38 anos de idade. Um dia depois de completar 38 anos de idade, Kelly que abriu a caixa de perguntas e respostas do Instagram para conversar com seus seguidores e uma das questões chamou a atenção da cantora nesta quinta-feira dia 4. Uma fã que quis saber sobre a sua relação com o corpo e a dona do sucesso Bava Baby responde que anda mais relaxada e tranquila com a aparência do que alguns anos atrás. Já me importei muito, ando mais relaxada em relação a isso. Meu corpo conta uma história das minhas lutas, vitórias e ele possui marcas, inclusive minhas celulites, restrizes, cicatrizes e escrevendo. Aliás, a Kelly que além de cantar, opa, é aquela que além de cantar Baba Baby, canta aquela outra música Mas uma noite chega e com ela há depressão A música Anjo, da cantora Kelly que... Ainda na coluna da Fabio Levera, exclusivo. José Maia surpreende os fãs e aparece nas redes sociais. A ator cria perfil e publica uma foto recente, provando que está bem fisicamente. Sim, Kelly, esse é um raro clique atual do ator José Maia, que segue afastado da TV desde que foi denunciado por assédio. Longe das telinhas, o ator tem o vindo bem no Inato, em Itaipava, na região serrana do Rio. Em Itaipava, que fica em Petrópolis. Mas, aos poucos, vai deixando a privacidade de lado. Prova disso é o perfil que ele criou no Instagram. Arroba José Maia Arte Onde já compartilhava um pouco sobre o seu trabalho na atuação E mais recentemente, na última terça-feira, publicou uma foto sua atual Mostrando que está fisicamente muito bem, obrigado. A conta de José Maia no Instagram tem pouco mais de 42 mil seguidores e ainda não é verificada. Mas, a coluna entrou em contato com o ator via WhatsApp E ele confirmou que o perfil é sim dele. José disse ainda que, no momento, a página segue sendo administrada por sua assessoria E o ator faz questão de acompanhar todas as publicações que são feitas por lá. Em abril de 2017, a figurinista Suslen Tonani Ou Suese Tonani, como o que? Fez um longo texto publicado pela Folha de São Paulo Onde acusava José Maia de assédio sexual. A então funcionária da TV Globo narrou diversos episódios Em que teria sido constrangida pelo ator Em dezembro de 2018, o contrato de Maia venceu E não foi renovado depois de 35 anos na emissora Desde a repercussão do caso, há quase 4 anos Ele se afastou da vida pública Ainda na coluna da Fabi Oliveira, mãe de atriz, teve outros casos extraconjugais A gênitor da famosa já trocou beijo com uma lei no navio em um cruzeiro Essa coluna de seis leitores noticiou na quarta-feira Que a mãe de uma famosa atriz estava tendo um caso extraconjugal Pois bem, descobrimos que esta não é a primeira pulada de cerca da ilusca senhora Que adora se passar como uma pessoa chique Em um cruzeiro bancado por uma revista, ela trocou beijos com o maleiro do navio Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Fim do G3 no BB21 Sara critica Juliette Não tenho medo de brigar com ela Brasiliense desparou críticas a paraibano em conversa com Caio e Rodolfo Em conversa no quarto do líder com Caio e Rodolfo A consultora de marketing digital Sara Criticou os posicionamentos da advogada Juliette dentro de Roda Brasil 21 Até então elas formam o G3 Que ainda conta com Gilberto, grupo de maior favoritismo do público Quem puxou o papo foi o fazendeiro Que falou sobre semelhanças e diferenças de pensamentos no jogo Nós três temos um pensamento muito parecido Nossas opiniões estão ficando iguais E as delas estão ficando muito distantes A consultora de marketing digital concordou E ainda disse Muito O Gil pensa completamente diferente dela também A gente já combinou os passos de falar algo de algumas coisas com ela Porque não dá Eu tenho medo da Gil Porque, por exemplo, tem três pessoas que ela não vota Projota Talvez Carla Que é a Carla Dias Talvez Poca Que na época é MC Pocahontas Hoje é Pocahontas Que é Cus nome verdadeiro é de Jane Keirais E são três pessoas que, querendo ou não, estão nesse rolê nosso Ela é doida Ela, para viar a casaca Uma hora, acontecer de mudar grupo e depois abrir o verbo Aí no mundo arrebenta com nós Aí a gente vira o alvo de toda semana Continuou o cara Sarah concordou mais uma vez com o fazendeiro E ainda disparou Ô Juliette Podia ser um pouquinho mais de boa Podia ser um pouquinho mais de boa Rodolfo então entrou na conversa Para relembrar que as duas se desentenderam horas antes E a consultora garantiu Eu não tenho medo de brigar com ela não Ela tem umas manias de querer cutucar E não querer escutar a nossa opinião O desentendimento que Rodolfo se refere Aconteceu nessa mesma noite Sarah e o Juliette conversaram sobre o jogo E mostraram posicionamentos diferentes A Paribana chegou a pedir para a Brasiliense Não substituem a posição de jogo Exclusivo na coluna da Fabrizia do Jornal Dia Solacaba briga para não pagar multa de um milhão de reais A sua ex-dupla Humberto Santiago Rodrigues Quer, com os dias de referência Criação da marca Fernando Solacaba Humberto Santiago Rodrigues O primeiro Fernando da dupla Fernando Solacaba Busca na justiça do Amapá Os direitos de referência Criação da marca Fernando Solacaba Conforme os auços do processo Número 0026720-55.2014.8.03.0001 A ação coloca Solacaba Numa situação complicada com a justiça de Macapá Uma vez que o acordo pactuado por seus advogados E os advogados de Humberto Que tem nome artístico Fernando Santiago Em setembro de 2014 É homologado pelo magistrado Ricardo Alberto Canizinho Naquele mesmo mês Incluiu uma cláusula de sigilo Sob pena de multa No valor de um milhão de reais Em caso de descumprimento de uma das partes Muito embora existam acusações recíprocas De descumprimento dessa cláusula Fernando Santiago foi quem levou a melhor Pois ficou decidido no processo Que o sigilo havia sido quebrado por Solacaba Que deve portanto arcar com o pagamento da multa De um milhão de reais Acrescendo-se a este valor Honorários advocatícios Na falta de valores e bens passíveis De penhora para garantir a execução Foram bloqueados o passaporte E a carteira nacional de habilitação do Solacaba O sertanejo então encontrou Com um mandato de segurança Para a liberação dos bloqueios O que foi concedido Por se tratar as medidas extremas Dessa forma a justiça determinou A busca de outros meios De assegurar a execução da multa Até o julgamento do recurso Apresentado por Solacaba Fernando Santiago e Solacaba Formaram uma dupla E juntos gravaram um único DVD Em Londrina em 2006 Na ocasião o DVD Explodiu na região sul do país A assessoria de Solacaba Procurou a coluna Para dizer que o processo foi arquivado O advogado de Fernando Santiago Doutor Rivaldo Valente Confirma o arquivamento Mas após esta coluna Solicitar a certidão de arquivamento Da ação Não retornou mais o contato O processo encontra-se arquivado Houve cumprimento do acordo Não há nenhuma pendência financeira A cláusula de segredo de justiça No termo acordado É entabulado pelas partes Por esse motivo Não posso comentar Só para os seus termos Diz o advogado Ainda na coluna da Fábio Oliveira Nasce segundo filho do cantor Henrique Dupla Juliana Miguel nasceu em Palmas No Tocantins Às 3h22 da tarde Da manhã De hoje De parto normal A dupla Henrique e Juliana Está em festa Nasceu nesta quinta-feira Dia 4 O pequeno Miguel Segundo filho do cantor Henrique O bebê é fruto E alçamento do sertanejo Com Amanda Barbosa Segundo a assessoria da dupla Miguel nasceu em Palmas No Tocantins Às 3h22 da manhã De parto normal Pesando 2,962 kg Quem acompanha a gente Viu que ontem No caso Na Na Quarta-feira A gente estava trabalhando Criando repertório Gravando músicas novas Para poder soltar Para vocês logo E na madrugada Nesse meio do caminho Miguel resolveu nascer Está tudo bem Veio com muita saúde Graças a Deus Estou muito feliz E queria compartilhar isso Com vocês Com memória A seguir As notícias das colunas No Tzap Destaque Pizarro E a última do J.A. O Jornal André Mourinho Volta já já Não saia daí não Eu volto Com muita informação Para você Aqui no Canal André Mourinho O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Mourinho Sim, diz assim Você sabe o que a fusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Materiais de construção tem Decorar sua sala também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios pra você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização Em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso Sorteio os mensais De 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos De até 80% Em consultas Exames Medicamentos Bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda Com assistência Inventário E auxílio Sexta básica No período de 6 meses Tem outro seguro E quer mudar para melhor Compramos a carência De qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet Temos planos para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade Da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, estamos de volta Agora com as notícias desmentidas para você Aqui no canal Paulo Guedes Gastou mesmo 120 mil reais Com Viagra Será verdade que o ministro da economia Paulo Guedes Gastou 120 mil reais Com remédio para a disfunção erétil A informação surgiu A informação surgiu nas redes sociais Em 2 de março de 2021 E se tornou um dos assuntos mais comentados Na web durante todo o dia As publicações mostravam uma foto De uma tela de TV Mostrando uma matéria da agência CNN De notícias Cuja manchete afirmava que o ministro Paulo Guedes Teria gastado 120 mil reais Em Viagra Remédio indicado para homens Com disfunção erétil Será que isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Apesar do assunto ter ficado em evidência No dia 2 de março de 2021 E apresentar uma foto De uma publicação De um canal jornalístico A notícia é falsa Procuramos no site da CNN Brasil Algo sobre essa história E não encontramos nada Também não há nada Nos perfis da CNN No Twitter e no Facebook Tampouco no Instagram Da agência de notícias Acontece que essa história Surgiu da brincadeira De um usuário do Twitter Que minutos antes de publicar a notícia Avisou a todos que inventaria algo Para subir uns trends do Twitter O que significa fazer Um assunto ser bastante comentado A ponto de ficar Entre os mais importantes Do dia nessa plataforma O site de águia do tutorial Descobriu a origem da brincadeira Após a programadora Filipe Aneroli Caindo a pegadinha Acreditando que a notícia é real Os redatores do site Notícias da TV Entraram em contato com a CNN Brasil Que afirmou que essa reportagem Não faz parte do seu noticiário E reforçou que a imagem Compartilhada no Twitter Se tratará mesmo de uma montagem Conclusão A notícia afirmando Que o ministro Paulo Guedes Teria gastado 120 mil reais Com viaga É falsa E teve início Uma brincadeira Feita por um usuário Do Twitter A força brasileira Produziu 100 mil metros cúbicos De oxigênio E doou para Manaus É verdade que a FAB Produziu 100 mil metros quadrados Ou melhor 100 mil metros cúbicos De oxigênio Para doar Para doar Aos pacientes da Covild Em Manaus A afirmação surgiu Em grupos do WhatsApp Na segunda quinzena De fevereiro de 2021 E cobra A cobertura de um fato Tão importante De acordo com o texto Compartilhado A força aérea brasileira Teria produzido 100 mil metros cúbicos De oxigênio Para distribuir Para os pacientes Vítimas de chorar Em Manaus Mas que pouca gente Ouviu falar sobre isso A publicação Da Entender Que ninguém Estava aí Falando sobre isso Apenas Por se tratar De uma boa Ação do governo Atual Foro Soria Se é verdade Ou mentira Foro Soria Produziu 100 mil metros cúbicos De oxigênio Para doar Ao povo De Manaus Você viu Alguém Falando sobre isso Perceba que os textos Das postagens São bem parecidos Entre si No entanto Fizemos buscas Nos perfis Das redes sociais Ministérios da Defesa E também Nos da Força aérea brasileira E não encontramos Nada referente A produção de oxigênio A FAB Tem publicações A respeito Do transporte De cilindros De oxigênio Para Manaus Mas Nada sobre produção Da mesma forma Uma busca Por produção de oxigênio Em um site Da Força aérea brasileira Mostra Como resultados Publicações Sobre o transporte De oxigênio E nada sobre produção Buscando por 100 mil metros cúbicos De oxigênio No Google Encontramos uma nota Feita pela empresa White Martins White Martins É ótimo White Martins A respeito da FAB Ter ajudado A multinacional Ter ajudado A multinacional A multinacional Na distribuição De 100 mil metros cúbicos De oxigênio No caso No caso Dessa nota Está claro Que a produção Foi feita Pelo White Martins E que a Força aérea Brasileira Teve importante papel Na logística Da operação Hoje A informação Sobre a FAB Ter produzido oxigênio Não apenas Levando cilindros Para as cidades Nesses estados Parece ter surgido De uma leitura Errada De uma das publicações Feitas pelo presidente Jair Bolsonaro Em seu perfil No Facebook No dia 23 de janeiro De 2021 O presidente afirmou Que a Força aérea De Brasília Havia alcançado A produção De 100 mil metros cúbicos De oxigênio Em um esforço conjunto Com a White Martins Comai Comprep E OAM subordinadas Alguns sites E blogs Começaram então A publicar Que a base aérea De Brasília Havia produzido oxigênio E a partir Dessa afirmação O teor da informação Foi mudando Até se transformar Em A Força aérea Brasileira Produziu 100 mil metros cúbicos De oxigênio Para doar Para o povo de Manaus A foto usada Com a desinformação A foto usada Para ilustrar A produção De oxigênio Da FAB Em 23 de janeiro De 2021 Foi tirada De uma matéria Do site Metrópolis De 15 de janeiro Ou seja Mais de uma semana Antes Na reportagem O site explicou Que os políticos Avial Columbre Atual Ex-presidente Do Senado A senadora Marilsa Gomes E o governo Do Acre E Gladysson Cameli Do Progressistas Haviam solicitado O Ministério da Saúde De uma maneira Para entregar Em 50 cilindros De oxigênio Ao estado Do Amazonas O material Havia sido doado Pelos atores Bruno Galhassa Ataviano Costa E Fabiola Nascimento Além da SBB E Médica Thelma Cis Youtuber Felipe Neto E a cantora Maria Gadu No vídeo abaixo Do canal Metrópolis No Youtube Podemos ver o momento Da chegada As doações Conclusão A afirmação De que a Força Aérea Brasileira Produziu 100 mil metros Cúbicos de oxigênio Para doar O povo de Manaus É falsa A FAB Deu uma grande ajuda Na logística Da distribuição Do incilindro de oxigênio Mas Não encontramos Nenhuma publicação Oficial Que as Forças Armadas Tenham Improduzibilidade É verdade Que o homem Que mantinha o filho Acorrentado Em um tambor Foi linchado Na cadeia Será que o homem Que aparece sendo Arredido Por vários detentos Em um vídeo É mesmo Que foi preso Em flagrante Por manter Seu filho Acorrentado Em um tambor O vídeo Tem menos De um minuto De doação E mostra vários Homens Batendo nas costas De um colega De cela E segundo um texto Que acompanha as imagens Quem está apanhando Seria o mesmo homem Que dias atrás Ou dias antes Havia sido preso Em flagrante Sobre a acusação De ter mantido Seu filho De 11 anos Acorrentado Dentro de um barril A publicação Que se espalhou Através de grupos Do WhatsApp Na primeira semana De fevereiro de 2021 Dá a entender Que a justiça Feita com as próprias mãos Dos outros presos Poderia até Matar o recém-preso Será que o homem Que aparece Levando uma surra No vídeo É o mesmo preso Em fevereiro de 2021 Por ter mantido O filho Preso a um barril Verdade Ou mentira O vídeo Que se espalhou No começo De fevereiro de 2021 É real Mas não tem relação Com o caso Do homem Que prendia o filho Com uma corrente E um tambor No dia 1º de fevereiro de 2021 O pai A madrasta E a irmã De um menino De 11 anos De idade Foram presos Após denúncias De maus tratos Contra o garoto O caso Aconteceu em Campinas São Paulo Os policiais Encontraram um menor Acorrentado E dentro De um barril Já o vídeo Tem outra procedência Trata-se de um caso Ocorrido no final de 2018 Na Bahia Detalhes do uniforme Dos presos Nos ajudaram A identificar Que flagrante Poderia ter sido gravado No interior Do conjunto penal Teixeira de Freitas Localizado na cidade Do mesmo nome Na Bahia De posse Dessa informação Nosso colaborador Rio Mar Bruno Do Ifarsas Entrou em contato Com a direção Do centro de detenção Questionando a veracidade Das informações Sobre o homem preso No começo de fevereiro de 2021 Em Campinas Ter sofrido Essas agressões Num presídio da Bahia A resposta Veio rapidamente Do diretor Do CPTF O tenente Coronel Osismo E a Cardoso Que nos explica Que o vídeo Em questão É de dois anos atrás O fato em questão Não tem nenhuma relação Com a reportagem Do triste episódio Ocorrido na capital paulista Envolvendo uma criança O vídeo Que infelizmente Tem circulado Em grupos de whatsapp De um fato Que ocorreu Em uma das celas Dessa unidade prisional Registrada No dia 9 de janeiro de 2019 Portanto Dois anos atrás Onde foi possível Identificar os autores Das senhas de violência A época Fomos apresentados A polícia judiciária Para a adoção Das medidas cabíveis Bem como a instauração De concedimentos Administrativos disciplinares Incontente Foi cientificado Ao Ministério Público E à Defensoria Pública Tendo inclusive Resultado Em transferências Para uma unidade De segurança máxima No cumprimento De RRD Através de buscas reversas Do conteúdo do vídeo Encontramos a sua origem Em janeiro de 2019 Surgiu na internet O tal vídeo Que mostra Na verdade O ex-secretário De administração Na cidade Juculo Sul Em Sul da Bahia Alexandre Sousa Sena Que havia sido condenado A 11 anos de prisão Por estupro De acordo Com a importagem Da época O preso Havia sido espancado No dia 17 de dezembro De 2018 Mas o vídeo Só foi divulgado Neste vídeo Conclusão O vídeo Que mostra Um preso Sendo espancado Por outros detentos Não tem relação Com o caso Do homem Pego em flagrante Por manter Seu filho Acorrentado A um barril Covid-19 China torna obrigatório Teste anal Para todos os estrangeiros Que chegam ao país A China Tornou o teste anal Para detectar Covid-19 Um brilhador Para todos os viajantes Estrangeiros Que cheguem ao país Ou que chegam ao país Informou Um relatório oficial Na quarta-feira Já 3 de fevereiro O governo afirmou Que estes testes Fornecem um grau Mais alto de precisão Do que outros métodos De triagem Para o vírus Relatou o Times UK Como parte Da nova exigência Opa Como parte Da nova exigência De viagens Haverá Centros de teste Nos aeroportos De Beijing Ou Pequim E Shanghai Ou Xangai Li Tong Li Tong Li Tong Médico De doenças respiratórias Disse que Que os testes anais São melhores Porque os traços de vírus Permanecem mais tempo Nas amostras fecais Do que no nariz Ou na garganta Informou A mídia estatal Para coletar A amostra O cotonete Precisa ser inserido Cerca de 3 a 5 cm No reto E girado Várias vezes Depois de completar O movimento Duas vezes O cotonete É removido E colocado Em um recipiente De amostra O procedimento Leva cerca de 10 segundos O recolhimento De amostras Com cotonete É necessário No método De diagnóstico PCR A medida Acontece Depois que o Japão Pediu a China Que pare de fazer Os exames Em seus cidadãos Quando eles entram No país Porque os cotonetes Causam angústia Mental Diplomatos Americanos Também reclamaram Ter sido obrigados A fazer o teste Invasivo Pequim No Ipô Alguns japoneses Relataram A nossa embaixada Na China Que passaram Por testes anais O que causou Uma grande dor psicológica Disse Katsunobu Katsunobu Kato Secretário-chefe Do gabinete do Japão Em entrevista Política Katsunobu E a última Muito obrigado Assim é Abafá Nós não somos os criadores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Fui O que causou 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 Obrigado.